Espanha, Greta, Irlanda, Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal, a nossa luta é internacional. É internacional, a nossa luta é internacional.